Bota a cara porra Demorou, 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 demorou Nós fecha nessa porra, um clara e um escuro Nós nofre, nós nofre, nós não gosta de andar duro É só de ornete pra cima, no bonde do caça tesouro É só guerrilheiro bolado que anda trepado e pesado de ouro Nós tem um montão de novinha, pra toda nós perde uma prata Cora da condição no bar, polícia e der a buceta pra outro, normal Demorou, 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 demorou Demorou, 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 demorou A novinha conhece a Constituição Salgueiro, salgueiro, é o caldeirão Salgueiro, é o caldeirão A Piranha se amarra A Piranha se amarra Ela se canta na guia, ela se canta na guia Quando o joelho empinando a bundinha, quando o joelho empinando a bundinha Mas piranha se amarra, nosso ritmo agora é esse Esse é o bonde dos princípios, só for tanto joia cara Nós não ama, nós engana, nós não ama, nós engana É porque bandido dança, que vai falha na missão Na hora que o coro come, nota de pé no plantão Sendo que aqui na favela, quando toca essa é foda Até bandido dança, no partido astronauta Ei, 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 ei Rio, 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 Rio Demorou, 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 demorou Filha da puta trabalha pelado Negócio é putaria mesmo, Dekky Ele é da puta, trabalho é pelado Tá com marra de santinha, chega na favela Carinha de anjo e toda canhada Quando eu cheguei na mimosa Ele é da puta, trabalho é pelado Ele é da puta, trabalho é pelado Ele é da puta, trabalho é pelado Se joga pra frente, fica na xeranga Se joga pra frente, fica na xeranga Se joga pra frente, fica na xeranga Se joga pra frente, fica no cu Filha da puta, trabalho é pelado É só mandar elas ficar de quatro E olhar pra trás Hoje o bagulho vai ficar sério É só você ficar de quatro E olhar pra trás Rir pro meu peru Que o meu pau dá gargalhada quando olha pro seu cu Rir pro meu peru Rir pro mim, pro meu peru Que o meu pau dá gargalhada quando olha pro seu cu Tá gargalhada, gargalhada quando olha pro seu cu Caralhada, gargalhada quando olha pro seu cu Palpite Pra ficar comigo tem que aceitar suíte Sou mais gringa, zona sul Sem neurose, sem caô A mulher que gosta de suíte Dá um grito por favor Pra ficar comigo tem que aceitar suíte Beijo na boca pra mim é passado Esse é o meu palpite Pra ficar comigo tem que aceitar suíte Se aceitar sair comigo Você vai se sentir bem Nota de galo e cheque de mil E até nota de cem Sei que a suíte é cara Mas deixa por minha conta Que a melhor coisa do mundo É o sexo tirando onda É tipo bem seladinho E o uísque tá na mesa Hoje eu te faço mulher Vai ter noite de princesa Pra ficar comigo tem que aceitar suíte Demorou, é nó Demorou, é nó Demorou, é nó Demorou, é nó Essa é mais uma exclusiva do site